Vamos lá, Medrado, menina, parece que outro dia mesmo eu vi você e o Dinho, vocês estavam tão pertinho de mim, só que vocês estavam acompanhados naquela época, pois é, vocês continuam acompanhados, mas estão sozinhos aqui, confinados na nossa sede maravilhosa que tá linda, não tá? Fazenda 13 tá demais de bonita, eu acho que é a mais bonita de todas, disparado, mas vem cá, o que que o Brasil pode esperar da Medrado versão Fazenda? Conta aí. Bom, pode esperar muita verdade, pretendo falar tudo que eu tiver pra falar na cara, né? Não tô aqui pra, não vou dizer que eu não tô aqui pra fazer amizade, porque eu acho que pode vir a nascer, né, Dri? Mas eu tenho certeza que o público vai conhecer uma Medrado Coração, quem quiser a Medrado Coração e quem não quiser vai conhecer a Medrado Furacão, entendeu? E agora é uma, eu tava falando pro Dinho, né, a gente, a cada passo que a gente dá aqui, Dri, a gente lembra de como foi, né, quando nós estávamos acompanhados e tudo mais, e tá sendo uma honra pra mim, e já agradeço.